Eu nunca viço 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 Ei, vaza Doi, doi, doi Polícia Eu nunca viço EntrajeCie Resporticas Esp trespassin que eles estão pras e não vai ganhar. Uva, vocês estão no pé. Sim, sim, sim. Não se me chante! Dá-me ir para! Bravo, Bruno! Bravo! 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 ляi, amei Galaxy! Bravo! Da! Que點 limitada! Mustafa! Que? T phosphorra! T centro de jane! power ele que traz a gente a mano da sua velocidade. Amém? Alain cookola! Alain ovenmos! Deputado! Obrigado! Alain cookola! Omanyo. É o esposa do meu. Ale que se faz o seu? É o esposa do seu? É o esposa do meu. É muito forte. Muito obrigado. Lançou. Tudo bem. Tudo bem. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos! Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL Não se quiser recebe. Agora, 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 agora. Viver o risco Pasta. Agora, agora. É o que tem tempo aqui, faz oito. É claro, está certo. Estou aqui agora, faz oito. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Obrigado, senhoras e senhores! Obrigado, senhoras e senhores! Obrigado! Obrigado, senhoras e senhores! 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 Obrigado! Obrigado, senhoras e senhores! Obrigado, senhoras e senhores! Obrigado, senhoras e senhores! Obrigado, senhoras e senhores! . . . . . Submarino A CIDADE NO BRASIL A Jeszcze! Uli do siebie! Bravo! 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 Programa reúcha Vamos, 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 vamos. Se inscreva no canal, e aí, e aí, e aí! O que é isso? E aí, Aburte-se! 2x 1 hoje! Kevin, Kevin! Espokojnie! Panie sędzio, dois lados são! Coe skapia? Co skapia? Co e, canta! Co e, canta! Seca o Kaira Seca o Kaira No! Não! Jai, jai, jai! Jai, jai, jai! Jai, jai, jai! Jai, jai! Guba! Guba! Guba!